Intolerância religiosa, seu conceito define um conjunto de ideias ligadas a atitudes ofensivas, a diferentes crenças e religiões. Dependendo do grau, esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição, vindo a se tornar um crime de ódio, que fere a liberdade e a dignidade humana. E essa perseguição religiosa é de extrema gravidade, e costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo, que tem em comum certas crenças. Ultimamente, alguns casos vêm chamando a atenção nas mídias. São os frequentes ataques às religiões afros, isso contra a pessoa que frequenta e ao local de trabalho. Conversamos com alguns representantes de religiões para sabermos as opiniões sobre a intolerância religiosa. E esse é Doutor Tiago, o pai de santo no Candomblé. Ele fala sobre suas experiências e o que acha sobre a intolerância religiosa. Nós temos um medo muito grande, porque está acontecendo a nível nacional muitos crimes de intolerância religiosa, recentes. Então, uma coisa que está se alastrando pelo Brasil todo, e nós aqui de Parnaíba, nós tememos isso começar a acontecer também em Parnaíba. Infelizmente, pessoas de religiões diferentes, alguns evangélicos estão invadindo terreiros, estão tocando fogo em terreiros, estão quebrando os nossos terreiros, a nossa tradição, estão sendo invadidas a nossa tradição religiosa. Então, isso é um crime a nível nacional, crime passivo de prisão, mas infelizmente está se tornando uma coisa cotidiana. Outra religião afro em Parnaíba, que vem ganhando em seu espaço, é a Umbanda. Segundo sua história, ela trabalha a caridade, realizando também algumas ações sociais. Essa é mãe Maria, mãe de santo de um terreiro localizado no bairro João XXIII. Ela também fala sobre o que pensa em se tratando de intolerância religiosa. Também existem pessoas que têm muitos preconceitos com o zumbandista, porque nós usamos um tumbante, usamos essas roupas, então as pessoas acham que a gente é um monstro, mas eles não sabem a alegria, a felicidade que nós, umbandista, temos de nós curar uma pessoa, rezar, fazer remédio, banhos de ervas medicinais, para a gente banhar uma criança, uma pessoa chega com problemas, a gente resolve. Então, eu acho que essa parte da nossa tradição não é coisas ruins, que nós cuidamos de uma pessoa, não é fazer mal uma pessoa. Então, aonde é que nós, umbandista, ou nossa tradição, matriz africana, nós estamos errando aonde, se nós curamos com a palavra de Deus? Então, são coisas que se chamam preconceito. E o que eu acho de preconceito é a ignorância. As igrejas evangélicas também predominam. São muitas as igrejas e membros participantes aqui na cidade. Esse pastor fala que a intolerância religiosa é algo que deveria não existir, pois cada um, na sua religião. A religião, ela já traz contendas. A gente tem visto brigas, discórdias, pessoas se levantando contra líderes religiosos. Eu vejo assim, a própria palavra de Deus, ela diz que Deus é um só. Enquanto há discussão no meio de religião, nós temos visto famílias sendo destruídas, nós temos visto casamentos sendo destruídos. Enquanto muitos preferem discutir, muitos preferem falar mal, e a minha concepção é de olhar para Deus, é de levar a palavra de Deus. Nós não pregamos placa de igreja, nós não pregamos religião, não. Nós pregamos Jesus, que é o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode curar, o único que pode mudar a vida das pessoas. Já o padre Francisco Carvalho, fala que o importante é o respeito ao próximo, cada um na religião de sua escolha. A intolerância religiosa faz parte do preconceito de cada pessoa. A intolerância, ela existe exatamente quando se esquece esse aspecto comum, presente no coração do homem. O homem, por natureza, ele procura se ligar com Deus, procurar a Deus. Desde o homem primitivo, as constatações arqueológicas apresentam isso. Então, a intolerância, ela acontece mais por não olhar para o que existe em comum e olhar para as diferenças das expressões religiosas. Para combater a intolerância, precisaríamos recorrer ao ecumenismo. O ecumenismo vai justamente propor isso, olhar para um Deus presente em cada coração humano. Mais do que apontar para a intolerância e seus aspectos, precisamos apontar para aquilo que nos une enquanto pessoas humanas, chamadas a um encontro com o divino. E aí E aí